Vou mostrar como monta um balcão de tela reto. Essa sequência de montagem que eu vou apresentar monta qualquer tipo de balcão, não importa o tamanho. Basta você respeitar o comprimento e a dimensão das telas que você tem para montar, tanto na altura quanto na largura. Bom, vamos à montagem. Balcão de tela reto, ele precisa ser montado primeiramente pela base. Não importa o tamanho do balcão, a gente monta a base dele por completo, respeitando a medida das telas. Bom, depois de montar a base, nós vamos montar as telas que vão na vertical, tanto as telas da parte frontal do balcão, quanto as telas das divisórias. Após montar a base, nós vamos montar as telas. Depois de montar as telas verticais, vamos colocar os conectivos que vão na parte frontal do balcão. Depois de todas as prateleiras, a gente encaixa nesses conectivos. Por fim, a gente fecha o módulo montando os conectivos que vão na parte traseira do balcão. Montei o primeiro módulo, agora basta seguir as mesmas etapas para poder montar o segundo e o terceiro. Música 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 Música